Por mais incrível que pareça, a estiagem ainda não pesou no nosso bolso quando o assunto é feirinha, viu? Os produtores rurais da região estão gastando mais com a irrigação, mas optaram por diminuir o lucro. Bom, em tempos de crise, ninguém quer reajustar os preços e correr aí o risco de perder a produção por falta de consumo, né? As temperaturas mais altas nesse inverno obrigaram o Carlos a aumentar o gasto com a irrigação na horta. Só assim para controlar o cultivo e manter a qualidade das verduras, a estação também foi a mais seca dos últimos 10 anos. Prejuízo maior com a mandioca. Solo sem umidade é o que ele chama de terra dura, que dificulta a retirada da raiz. Se forçar demais, quebra e perde valor de mercado. A solução é puxar a mangueira. Se não jogar uma água para poder tirar todas as raízes, já fica uma porcentagem boa ali. Se você tentar arrancar, quebra a metade quase. Aí você joga um pouco de água, vai com cuidado para poder arrancar. Mas aí aumenta a mão de obra, né? Dependendo da irrigação, o custo de produção aumentou. A gente não consegue mais a demanda. Às vezes o cliente pede lá 200 quilos, você não consegue entregar por causa que para arrancar e chegar ela lá na mesa do consumidor, hoje ficou difícil. Você tem que agregar mais mão de obra, mais despesa em cima disso daí. Apesar da variação dos custos de produção lá no campo, a boa notícia para o consumidor é que os preços da mandioca se mantiveram estáveis aqui nas prateleiras dos supermercados, mesmo com uma ligeira queda no fornecimento. Na realidade, se não vira chuva, provavelmente esse produto faltar 100% eu não digo, mas ele pode faltar esporadicamente no supermercado. O pacote de 1,2 kg sai na média de R$ 5,00. As hortaliças também estão com bom preço e com visual de encher os olhos. Está tudo muito bonito. A qualidade está boa. Os frutos estão bonitos, os legumes. O maço da alface é encontrado a menos de R$ 2,00. Já a berinjela, num dos supermercados visitados, olha só o valor, R$ 0,95 o quilo. E os itens que mais sofrem variações por conta do clima, como o tomate, a cebola e a batata, estão com os preços bastante atrativos.